Oi galera, meu nome é Janaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Olha gente, a Jaque postou alguns stories falando que o Dom estava passando mal. E aí ela tava bem triste, né? Porque ele é muito novinho ainda, só tem 3 meses e passar mal assim complicado, né? Confirei. Bom dia, galera. Olha gente, estou aqui com um cafezinho, ó. Obrigada. Uh, copie o queijo. Estou com a Mori, que trouxe pra tomar a gente no café da manhã, né? É, comemoração das mulheres, que é todo dia, né? Claro. Claro. Gente, acabei de deixar o Noah na escola e a Valentina. Sabe o que ele fez comigo? Falou que eu não podia entrar pra levar ele, só o quadrinho filho. Sério, quase chorei. Quase chorei. Eu falei assim, filho, vem com a mamãe, te leve, é ele. Não, papai. Tem certeza? Papai. Tá bom, vai lá. Ai, me deu tchau, beijo. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.